Documentos e gravações divulgados recentemente revelaram que em 1962 o Serviço Secreto Norte-Americano, a CIA e o Pentágono propunham boicotes ao governo progressista de João Goulart, o Jango chegando a doar 8 milhões de dólares à campanha de seu opositor além de decidir e dar início à Operação Brother Sun No dia 28 de março de 1964, derrubaram com um golpe o presidente Jango democraticamente eleito A pouco menos de 90 quilômetros das praias cariocas os navios e porta-aviões norte-americanos se colocavam a postos para garantir o sucesso do golpe A Operação Brother Sun nascia com o intuito de assegurar o golpe dos militares dando todo o apoio logístico, bélico e econômico que fosse necessário Significando Irmão Sun em inglês, a Operação faz alusão ao Tio Sun personagem símbolo dos Estados Unidos e era constituída por 100 toneladas de armas leves e munições petroleiros com capacidade para 130 barris de combustível Não havia dúvidas de qual era a intenção do imperialismo de ter o Brasil dominado pelas forças armadas De 1964 até 1985, período da ditadura militar, os trabalhadores perderam vários direitos Manifestações foram proibidas O movimento estudantil e camponês foram violentamente reprimidos Muitos foram torturados e assassinados As reformas de base e a reforma agrária foram interrompidas E a partir de então, o Brasil viu crescer a pobreza A concentração de renda e a multiplicação de sua dívida externa Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo Vem comigo, que no caminho eu te explico Vem comigo, que no prin se tornou à primeira A Operação Brother Sun foi um movimento da Maria Norte-Americana em apoio aos militares que depuseram o governo João Goulart do PTB no dia 31 de março de 1964, quando as tropas lideradas pelo general Olímpio Mourão Filho se deslocaram de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Na madrugada do dia 31, havia receio por parte dos Estados Unidos de que o golpe falhasse ou que as forças que apoiavam Goulart, inclusive militares, ensaiassem algum tipo de resistência. Nada disso, porém, aconteceu. O golpe foi bem sucedido e, da parte do governo, não houve qualquer tentativa de sopor aos participantes do golpe, embora o presidente tivesse sido pressionado por seus apoiadores a ter um papel mais ativo com relação ao levante. Jango Condudo, diante da vitória militar, optou pelo exílio no Uruguai. As versões da história favoráveis ao presidente não contam, é claro, de que sua saída do país não ocorreu por medo ou fraqueza, mas sim por saber que a resistência poderia levar a uma guerra civil, inclusive com o apoio norte-americano a forças insurgentes. Nesse caso, os Estados Unidos estariam prontos a participar do conflito por meio da Operação Brother Sun. A partir de meados dos anos 1950, o Brasil deu início a uma política externa relativamente independente dos Estados Unidos, o que não significa que o país tenha se afastado dos Estados Unidos. A presença norte-americana no Brasil, especialmente na economia, ainda era muito forte. Porém, o governo brasileiro passou a estabelecer contatos também com países que, internacionalmente, eram inimigos declarados dos Estados Unidos. Caso de Cuba e da China, ambos comunistas. Quando pensamos nesses acontecimentos, dentro do contexto mais amplo da Guerra Fria, que opôs os Estados Unidos à União Soviética, temos então o pano de fundo internacional em que ocorreram os golpes militares da América Latina. Antes de uma intervenção direta, o governo norte-americano optou pela saída diplomática e pelos pesados investimentos na economia de países em que julgava haver perigo de um golpe comunista. Este era o caso do Brasil. Em um segundo momento, mais radicalizado, a opção foi pelo apoio a grupos civis de direita. Nas eleições de 1962, por exemplo, os Estados Unidos financiaram várias campanhas políticas de civis identificados com o governo norte-americano. Entretanto, a vitória de políticos mais à esquerda, somada a questões internas, precipitou o início da terceira e decisiva fase da participação dos Estados Unidos na política brasileira, o apoio à investida militar contra um governo constitucionalmente eleito. A morte do presidente John Kennedy, em 1963, também representou uma inflexão na política externa dos Estados Unidos. O então secretário-assistente de Estado para negócios interamericanos dos Estados Unidos, Thomas Mann, declararia já em março de 1964 que os Estados Unidos não mais procurariam punir as juntas militares por derrubarem regimes democráticos. A perspectiva de intervenção dominava o debate entre políticos civis desde a crise sucessória de 1961, quando a renúncia de Jânio Quadros do PTN seguiu-se uma grave crise política contra a posse de Jango. Diante das eleições presidenciais de 1965 e da impossibilidade constitucional para que Goulart se reelegesse, alguns políticos, temendo que o presidente pudesse dar um golpe de Estado, apoiariam a intervenção. Acreditavam que ela seria curta, como garantiria o futuro presidente Castelo Branco do Arena. A ditadura, porém, durou bem mais do que o planejado pelos insurgentes civis, alguns inclusive alcançados pela repressão do próprio regime que haviam defendido. Por uma questão meramente cronológica, a Operação Brother Sun deflagrada em 31 de março de 1964 nada teve a ver com o golpe contra o governo Jango. Afinal, as tropas norte-americanas não chegariam ao litoral brasileiro a tempo. Serviriam, contudo, para intimidar qualquer forma de resistência e, caso ela de fato ocorresse, aí sim, apoiar materialmente os militares insurgentes. A operação consistiu no deslocamento da frota da marinha norte-americana estacionada na região do Caribe para o litoral brasileiro. O apoio logístico em favor dos golpistas fora solicitado pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, com quem as forças insurgentes já mantinham contatos, visando o suporte norte-americano à derrubada do governo Jango. Os Estados Unidos haviam autorizado o envio de 100 toneladas de armas leves e munições, navios petroleiros, uma esquadrilha de aviões de caça, um navio de transporte de helicópteros com 50 unidades a bordo, tripulação e armamento completo, um porta-aviões, seis destroyers, um encoraçado, um navio de transporte de tropas e 25 aviões para transporte de material bélico. Nem tudo, porém, chegou a ser enviado para o Brasil. E o que foi? Nem mesmo foi utilizado. Afinal, não houve qualquer resistência do governo deposto e o golpe superou em muito as expectativas militares. Obrigado. 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 Obrigado.